Um conto de fadas e um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Diga meu benzinho, e você me maria E com todo carinho, comigo casaria Um conto de fadas e um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Estou no príncipe meu filho Eu de Rafa Boy, Produções de Gilmar Veículos Pra tomar cachaça Simbora Tchau 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 Tchau